Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. O nosso vídeo de hoje é um tour na loja Riachuelo aqui do Aracaju Park Shop, na seção de calçados. Eu espero muito que vocês gostem e bora para o vídeo! Tchau, tchau! 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 do vídeo de hoje. Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!